Joãozinho Hoje vai ser dia de festa Vamos todos para o Bailarico Foi assim que a Patricinha Se apaixonou pelo Eurico Levou-o para a casa dela Para juntos festejar E à noitinha pela janela Viram os foguetes no ar Não há festa mais bonita Que nos faça abrigar Cantão-se aí, canta a vida Todos do braço do ar Olhão, olhão, buraquinho Que traz o seu predispondido Se não fosse um buraquinho Durou-me a Tinha na China Ai, quem me dera, meu amor Ai, quem me dera Ai, quem me dera Ir ao céu e vir à terra Eu só queria, meu amor Eu só queria Eu só queria ir ao céu e vir um dia Se eu soubesse quem tu eras Ou quem tu vinhas a ser Não te dava falas minhas Nem segredos a saber Um leio de roda, vai de roda Não tem costes na parede Que o salão é muito grande Para dançar a cada vez Não tem costes na parede Que a parede só dá pó Encosta-te no meu peito Que esta noite dorme só O orvalho caiu da flor Foi a areia quem morreu Igual à felicidade Que ao nascer logo morreu Atirei farinha ao rio Tanto peixe que eu esperdo Amor que não é sincera Como a rosa sempre foi Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro, vai Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito todo Sempre procurando Mas ela não vai E eu aperto no fundo do parede Desde que o sujeito não pode aguentar E a sua ferro aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de lhe poder Viúva bonita na teira no olhar Seus olhos encantam ao mesmo alcançar Viúva jeitosa, gosto de manira Olhar sensual, beleza divina Ela sabe o que pensamos Tenta sempre seduzir Uma educadora no olhar Ela cresceu para subir Fui para a festa da aldeia Para mover e me animar Os homens estavam em guerra Para as mulheres conquistar Então eu lhes ensinei Uma modinha porraia Foi assim que eu conquistei Passa lá desta maneira Brasil do ar Um passo para trás Bate palminhas É assim que se faz Um passo para a frente Um passo para trás Dá uma voltinha a frente Caco rapaz Um passo para a frente Um passo para trás Bate palminhas É assim que se faz Um passo para a frente Um passo para trás Dá uma voltinha a frente Caco rapaz Eu sou casado, mas sou homem 100% E o casamento não tirou-lhe um braço Para lhe provar que ainda estou inteiro Não tenho homem suteiro que faça aquilo que eu faço Casado também namora, casado também namora Casado é namorador de longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador de longe da sua senhora Não vou pensar que o casado nada faz E o rapaz é quem tem muita potência Fica a saber tudo o que o suteiro tem O casado também tem, mas com mais experiência Casado também namora, casado também namora Casado é namorador de longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador de longe da sua senhora O meu bem, aparta, aparta, o iauai O cacho tinto do branco Eu também fui apartado, o iauai De um amor que eu queria tanto Para a zupa na caneca, para a caneca zupa O iauai da caneca toda a noite Para a zupa na caneca, para a caneca zupa O iauai da caneca toda a noite O iauai da caneca toda a noite O Oscar é um rapaz muito traquina Conhecido por seu neto do Zé Alho Faz as leiras em qualquer esquina Rua abaixo e rua acima Nunca passa com o trabalho Um certo dia a mãe pediu-lhes Para regar o jardim O céu brincar com a bagueira E o mãe que é mateira Chamou-lhe e disse-lhe a sua casa Os caralhos, os caralhos Mas que brincadeira é esta? Os caralhos, os caralhos Não estou a gostar da festa Os caralhos, os caralhos Não faça-se de sã em quem Os caralhos, os caralhos Os caralhos, os caralhos Com a maria Ninguém pode Ninguém pode Ninguém pode E se por mim Mas a maria aproximar Uma salva vais levar Com a maria Ninguém pode Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar Venho sempre à beira-mar Trago aqui estas codinhas Trago aqui estas codinhas Para amanhã para o seu jantar Amanhã para o seu jantar Acabou o fim de semana Levanta-te e vai para o trabalho Daí na cabeça quero ficar na cama Levanta-te e vai para o trabalho Acabou o fim de semana Levanta-te e vai para o trabalho Daí na cabeça quero ficar na cama Levanta-te e vai para o trabalho E virou!